Fico imaginando assim, imagina, você começou a competir com 7, com 12, 13, você já tava ganhando a seleção. Exato. Quando que você percebeu que você ia, tipo assim, quando você virou a chave, não, vou me tornar um competidor disso? 14 anos, 13, 14 anos. Quando eu fui pra seleção brasileira, primeira viagem internacional que eu fiz sozinho. Então eu saí de Floripa, fui pro Chile, uma viagem tão longa, mas sozinho, com 13, 14 anos. Naquela época não tinha rede social e essa é a forma de contato que a gente tem hoje, que é muito rápida. Então às vezes eu chegava no local, até eu ligar pros meus pais pra dizer que tava tudo bem. Hoje a gente fala assim, ó, vou decolar, ó, pousei, ó, já tô indo pegar minha mala. Hoje não tem, a gente chega meio, imagina, eu ia pra competição e aí, daqui a 2, 3 dias que eu achava um telefone pra ligar, ligação internacional era cara, ó, tá tudo bem, deu tudo certo, ganhei, perdi, tô bem, tô isso, tô aquilo. Eu falei, moleque de 14 anos. Caraca. Sai com uma mochila nas costas, eu lembro que meu pai me deu, ó, o que eu tenho aqui pra te dar, são 50 dólares, é o que tu tem. Tem que passar 5 dias, uma semana com 50 dólares e é o que tem. E eu fui pra, e assim fui, e ali eu falei, não, é isso que eu quero. Botei a bandeira do Brasil no peito e falei, porra, não tem coisa melhor que botar a bandeira no Brasil no peito e representar o teu país. Eu falei, é isso que eu quero. Qual que é a sensação de 14 anos? Porque, tipo assim, com 14 anos você já consegue ter uma ideia do que é representar um país, cara. Exatamente, cara. E isso eu acho que foi algo que me apaixonou, assim, ó. Eu falei, caramba, eu sou seleção brasileira. Essa sensação que você tem. Eu represento o meu país, eu não represento mais o meu estado, eu não represento mais só. Lógico, eu represento também o meu estado, eu represento também o... Mas é algo maior agora, algo que engloba também o estado, né? Exato, agora eu represento o meu país, cara. É outra coisa. Isso te dá um empoderamento, assim, bizarro, né? É outra coisa, agora eu represento o meu país, agora eu tô falando aqui, eu tô agindo pelo meu país. O que eu fizer... Caramba, que peso, né? É o meu país que vai, na hora que eu for no pódio, eu vou levar a bandeira do meu país. Tô representando aqui 250 milhões de negros que eu vou lá representar eles, entendeu? Então, isso passou na minha cabeça. Por mais que a gente saiba que, ah, não, o público do Karatê é um público relativamente menor e tal, mas, pô, eu tô ali representando o meu país. Transcende o esporte, transcende o esporte. Eu tô ali representando o meu país e é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. E dali virou minha chave, eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida e eu vou levar isso de maneira profissional. E eu sempre falei que o profissional não é você receber praquilo ou você... Isso também é muito bacana, mas eu comecei a ser profissional sem a modalidade, entre aspas, ser profissional. Então, eu comecei a ser profissional por mim mesmo. Eu tenho que ser profissional. O que um profissional faz? O profissional tem que ter disciplina, tem que acordar cedo, tem que treinar cedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, não, eu vou ser o profissional. Não quero saber se a minha modalidade é ou não. Eu vou ser profissional porque... Tá, mas como é que você tem uma maturidade dessa com 14 anos pra pensar dessa forma? É muito do próprio Karatê de sinal ou você acha que já é uma personalidade sua, inata sua? Eu acho que é uma personalidade minha, cara. Eu acho que foi algo meu, assim, ó. O Karatê e a arte marcial, ele te dá muitos ensinamentos de disciplina, muitos ensinamentos de você realmente ser um cara que cria intuito de esforço, que é até um dos lemas que a gente tem no Karatê. Mas eu acho que essa atitude aí de botar a cara é isso que eu quero, eu vou ser profissional e não quero saber... Principalmente com 14 anos, né, cara? Exatamente. Eu acho que foi algo muito, muito particular meu. Eu falei, não, o que eu pego pra levar a sério, eu vou fazer, eu vou levar a sério. E com 14 anos eu já tinha essa maturidade, então eu já era o cara diferente. Mesmo no meu meio de amigos ali, eu era o cara diferente. Caraca. E quando você disse que seu pai teve que te dar 50 dólares, esse tipo de competição, você tinha que se sustentar, você tinha que manter pra ir? Você não ganha... Não, não ganhava nada, eu tinha que pagar, inclusive, pagar minhas passagens, pagar tudo pra ir, então foi um, né, meu pai não tinha condições, meu filho não teve condições, a gente fez, né, tudo que tu pode imaginar a gente fez, e eu rifa, consegue aqui, pede pra um, pede pra outro, meu professor ajudou, todo mundo ajudou, e pra conseguir ir lá representar o seu país por um sonho, né, que você tem, e por um amor que você tem, pela modalidade, e por estar lá representando o seu país. Tá, e se você ganha esse campeonato, você não ganha dinheiro? Não. Tá, então você faz um esforço danado, você gira muitas coisas, e o motivo é só, tipo, o amor da bandeira, né? Exatamente, o amor. Por incrível que pareça, o amor ainda faz com que a gente faça muitas loucuras, boas, né, no bom sentido. Será que é, será não, eu acho que essa é a expressão lá do vestir a camisa, né? Eu acho que é isso que significa vestir a camisa. Eu acho que é, porque assim, quando você, em qualquer área, eu comecei a perceber isso aí até pra minha vida, depois, em qualquer área, isso tem que fazer, tem que fazer com amor, tem que fazer com o que gosta, faz porque tu gosta mesmo, faz realmente porque você ama. Cara, aquilo vai dar frutos. E eu tinha certeza que o Karate ia me dar frutos, cara. Eu tinha certeza, não sei porquê, com 14 anos, eu já sabia que ia dar certo. Eu já sabia, não vai dar certo, cara, eu vou viver disso, eu vou, né, eu vou conseguir prosperar com isso, eu tenho certeza que isso. Não, mas não, não tem gente ainda que fez isso. Não tem? Então eu vou ser o primeiro. Uau, cara. Foi assim. Ô, a gente, uma coisa que a gente percebe aqui, eu vivi muito esse lance, quando você fala assim, ah, eu tinha certeza que algo ia acontecer, eu tive essa certeza também quando eu me encontrei no sentido de esse lance de comunicação, de desenvolvimento pessoal, assim, que não tinha nada a ver com engenharia civil, que eu tava te falando antes, né? E cara, é inexplicável, assim, os teus olhos, eles não conseguem enxergar, mas o teu espírito já tem certeza, a tua alma já tem certeza. É como se já pudessem ver lá na frente, né? Exatamente. Exatamente.